Fala galera, tudo bem, gostei, estamos aqui para mais um vídeo, eu vou ensinar para vocês como você deixa só uma página de um lado ou de outro, você deixa aí duas páginas por tiro, fica a preferência sua, no caso eu fui fazer um arquivo aqui e ficou de um lado do outro, para você ler no tablet fica muito estranho, você passa do lado para o outro, depois até eu fazendo o documento que eu tenho aqui, então é muito simples aqui, vou mostrar aqui para vocês, o gente que está aqui, se tiver uma página de baixo uma da outra, você pode botar do lado, o que você vai fazer? Você vai aqui em exibir, exibir aqui e aqui está o segredo, uma página no caso, uma página vai ser um de baixo da outra, como vocês estão vendo aqui, eu não botei nada aqui no arquivo, só para mostrar para vocês como faz, ou duas páginas, várias páginas, no caso vai ficar uma do lado da outra, fica a critério que você quiser, certo gente? uma página, um lado do outro, quer dizer, um em cima da outra, várias páginas, vai ficar assim, certo? Aí você pode ver assim, se você quiser botar mais páginas, vai ficar do lado da outra, se você quiser fazer esse arquivo, é muito simples, mostrando aqui para vocês, exumindo aqui, você vai aqui em exibir, aí uma página, uma de baixo da outra, ou se quiser, uma do lado da outra, várias páginas, assim, fica assim, no caso, quando você fizer isso, já fica salvo, viu gente? Já fica salvo esse documento aí. Espero ter ajudado, né? Essa dica aí simples que muita gente não sabe, né? Vem aqui procurar aqui na internet e a intenção da gente é sempre ajudar. Deixa aí um comentário se ajudou e deixa um gostei. Tamo junto, viu?